Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, é 1h22 da manhã, eu provavelmente não vou acordar na hora da live da manhã, vou atrasar a live da manhã, mas minha cabeça ainda tá com muitas emoções, sabe? Eu acho que esse era um vídeo pra ter um tempo de live, quase uma hora falando, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse confronto contra o Botafogo, assim, porque eu acho que a gente tem que separar em várias partes, né? Óbvio que a gente vai fazer uma análise da partida, mas eu acho importante a gente fazer uma análise da classificação como um todo, só que eu queria começar esse vídeo falando de algo pessoal, né? Quem tava na live do jogo viu que depois da classificação do Atlético desabei a chorar, foi um momento muito complicado, quando saiu o sorteio Atlético-Botafogo, a quantidade de ataques e que eu vi pessoas queridas a mim só pelo fato de já terem sido na minha vida sofrendo, ataques a mim, ataques ao meu trabalho, o mundo caiu na minha cabeça, né? Foram alguns dias do mundo sendo bem duro comigo, sem eu ter feito nada, sabe? Eu continuo diariamente me dedicando aqui, eu faço meu trabalho, alguns podem gostar, outros podem não gostar, mas, assim, a sensação de alívio de ver o Atlético passando depois de tudo que eu senti, porque eu senti realmente, gente, às vezes existe ódio na internet que a gente caga e anda, mas esse eu senti, mano, foi muita gente, foi muito ataque, foi muito ódio, mas no final das contas deu tudo certo, e esse respiro que eu dou é de alívio, esse respiro que eu dou é de tranquilidade, o Atlético passou, a camisa mais pesada passou, o maior clube passou, a gente tem seis jogos para ser campeão da Copa do Brasil, querendo ou não, passa por uma contagem regressiva já da gente olhar e falar, é um título possível, a gente está entre os oito melhores times da Copa do Brasil, novamente, mais uma vez, é torcer para o sorteio ser legal com a gente, existem adversários que eu acho que o Atlético, ele entra com uma vantagem interessantíssima, o Bahia é um desses times, o América Mineira é um desses times, sabe, querendo ou não, até o Corinthians, acho que é um confronto muito equilibrado, mas que o Atlético tem condição de passar, a gente não sabe o que vai acontecer ainda no Flo-Flu, mas é fugir do classificado do Flo-Flu e basicamente fugir do Palmeiras, de resto, acho que a gente pode ter um caminho muito legal na Copa do Brasil, acho importante dizer isso, o Atlético, ele começa a olhar para a Copa do Brasil de maneira mais concreta como uma possibilidade de título na temporada, se ele competir, se ele se esforçar e se ele melhorar em alguns aspectos, agora a gente começar a falar da classificação como um todo, foram dois jogos, foram basicamente 200 minutos, 100 minutos na Baixada, 100 minutos no Nilton Santos e eu preciso falar do jogo da Baixada para falar sobre o jogo do Nilton Santos, não tem como a gente separar os dois, porque eu acho que um tem muito a ver com o outro, a postura do Atlético na Arena da Baixada foi muito boa, o jogo do Atlético na Arena da Baixada foi muito bom, a gente sabia que ia ser um confronto equilibrado, mas o jogo que o Atlético fez na Arena da Baixada contra o Botafogo até agora foi a melhor atuação do ano do Atlético, o Atlético conseguiu ser agressivo, o Atlético conseguiu ter a bola, o Atlético conseguiu fazer gols, poderia ter feito mais gols, teve até uma declaração do Paulo Turra que querendo ou não é uma declaração polêmica onde ele fala que o Atlético poderia ter feito 5 ou 6 gols na Arena da Baixada e eu vou falar uma parada para vocês, ele não está errado, o Atlético realmente poderia ter feito um placar maior na Arena da Baixada e assim, o Atlético ele viaja para o Rio com uma vantagem e com uma certeza, já joguei bem o jogo, consegui neutralizar durante boa parte do jogo as armas do Botafogo, que era um Botafogo que chegava empolgado, que era um Botafogo que chegava muito confiante, torcida lotando estádio e tudo mais, agora a gente passa para o jogo do Nilton Santos, a gente já falou do jogo da Arena da Baixada que eu acho que condicionou de alguma forma o jogo do Nilton Santos e não deveria ter condicionado, assim, saber jogar com o relógio ao seu favor é importante, saber jogar numa postura defensiva é importante, saber deixar o jogo feio para o jogo do adversário não se desenvolver é importante, mas o Atlético mais uma vez exagerou nisso, o Atlético mais uma vez picou em fazer um jogo demasiadamente defensivo, fazer um jogo onde ele criou pouquíssimo e até curioso porque os 10 primeiros minutos são esperançosos e o Atlético ele é até cruel nesse aspecto, porque foi nos 10 primeiros minutos onde a gente teve, podemos dizer, a chance mais perigosa do Atlético na partida que foi aquela falta cobrada pelo Canobio depois da falta do Cuesta no Vitor Roque, ali o Atlético pressionava bem, ali o Atlético até transicionava bem, recuperava rápido a bola, tentava acelerar, tinha no Christian o cara mais avançado do meio campo, mas assim, foram 10 minutos, o grande ponto foi esse, foi muito pouco que o Atlético mostrou, muito pouco em período de jogo e muito pouco em números, em feitos no jogo, o Atlético ele não fez basicamente nada ofensivamente na sequência da partida, sabe, e logo depois o Botafogo fez um gol, e a sensação naquele momento era, cara, acabou, o Botafogo com 16 minutos do primeiro tempo faz um gol, o Botafogo começava a dominar a partida, o Botafogo começava a funcionar muito bem, fazia a bola chegar nos pontas que aceleravam com muita facilidade, o Tiquinho jogando uma barbaridade, no gol, acho que foi um mole muito grande do Matz, um mole muito grande do Matz, o Gumoura também deu mole ali, sabe, o lado direito da nossa defesa é um problema, eu só quero deixar isso claro pra vocês, o lado direito da nossa defesa é um problema. E naquele momento o Atlético se encontrava sem soluções ofensivas, o Atlético tinha quase que incapacidade de atacar, e o Atlético se encontrava com uma grande questão, preciso de um gol pra me classificar, vou pra cima e tento esse gol, ou mantenho essa estrutura mais defensiva e tento levar o jogo pros pênaltis? A opção foi a segunda, aquela questão das pílulas, né, do Matrix, tomo a pílula vermelha e vou pra cima, tomo a pílula azul e me retranco. E quando o Atlético se decide que vai esperar os pênaltis, o Atlético faz a decisão mais importante do jogo, porque nesse momento o Atlético ele aceita que ele vai continuar sendo inoperante ofensivamente, ao mesmo tempo que o Atlético ele tava dentro do barco, existia a prancha aqui, ele tava dentro do barco, ele foi pra ponta da prancha. Qualquer empurrãozinho do Botafogo, o Atlético cair, e o Botafogo chega a fazer o segundo gol, é anulado, e a partir dali, eu acho que teve um encaixe muito importante no meio campo, onde o Eric sai do Marlon Freitas e começa a perseguir o Tietê, que eu acho que a gente consegue controlar melhor as situações. Eu acho que a partir dos 30 minutos ali do primeiro tempo, as coisas elas conseguem ficar mais tranquilas. A bola começa a passar mais pelo Cristian, o Atlético começa a dar uma respirada maior, começa a ganhar mais divididas, começa a ter algumas escapadas com o Coelho, óbvio que a gente tá irritado, porque o Coelho ele tem um nível de assertividade muito baixo, um índice de assertividade muito baixo, mas assim, foi um Coelho que tentou incomodar ali o Di Plácido, importante a gente dizer que o Di Plácido tentou agredir duas vezes o Coelho, eu acho que nem cartão amarelo levou, e o primeiro tempo acaba nesse cenário. Um Botafogo muito confiante, um Atlético que tinha escolhido um caminho, e é o que eu falo pra vocês, não existe certo ou errado no futebol, mas era um caminho muito arriscado, inoperante ofensivamente, tentando se segurar defensivamente, mas com uma impressão que tinha encontrado os encaixes. No segundo tempo, acho que a gente não teve nem aqueles 10 minutos iniciais que eu falei do primeiro tempo, onde a gente até gerou um certo perigo. No segundo tempo, já começou o Botafogo com a bola, já começou o Botafogo massacrando, já começou o Botafogo com o dano, mas o Atlético se defendendo melhor. A realidade é, no segundo tempo, teve uma outra transição mais perigosa, teve o chute do Vitor Sá que o Bento pega, teve uma bola ali que o Eduardo chega sendo travado pelo Thiago Heleno, que suspeitaram que poderia ter sido o pênalti, mas não foi um Botafogo que levou perigo, perigo, perigo. Foi um Botafogo que atacava, foi um Botafogo que tinha bola. Mas assim, o Atlético, ele sabia fechar espaço. Isso óbvio que deu sorte em um lance ou outro. Óbvio que começou a perceber também o nervosismo do Botafogo. É o que eu falei pra vocês antes do jogo, cara. Existe um grande jejum de títulos por parte do Botafogo. Se a gente conseguisse levar essa partida pro final do jogo, como foi, como, por exemplo, foi batendo 25 do segundo tempo e os caras não conseguiam fazer o segundo gol. 30 do segundo tempo, os caras não conseguiam fazer o segundo gol. 40 do segundo tempo, os caras não conseguiam fazer o segundo gol. Então, o psicológico do jogo, ele foi parando de estar na mão do Botafogo e foi começando a estar na mão do Atlético. Óbvio que o Atlético não produziu basicamente nada nessa reta final. Teve uma escapada, outra do Thiago Andrade que entrou bem. Eu gostei da entrada do Thiago Andrade. E o jogo foi caminhando pros pênaltis. De maneira muito inteligente, o Turra começou a botar o Vitor Bueno ali. Começou a botar o Terence ali. Deu até uma desinformada, podemos dizer assim, na estrutura defensiva que ele tinha. E o Atlético jogou muito tempo com os três volantes, né? Christian, Eric e Hugo Moura. E depois entra o Alex Santana ali no lugar do Christian. Acho que não merecia. Vou ser bem sincero pra vocês, eu tava gostando do jogo do Christian. Acho que era um jogo onde conseguia segurar a bola, conseguia dar alguns respiros ao Atlético. Enfim, o jogo foi pros pênaltis. Nos pênaltis a gente sabe o roteiro que aconteceu. A gente viu tudo que o Bento fez. Pegou os dois primeiros pênaltis. Deu uma tranquilidade muito grande pra equipe. Bateu os quatro pênaltis certos. Um nível de assertividade impressionante. Assim, vou ser bem sincero com vocês. Eu não aguento mais essa maneira do Atlético jogar futebol. Essa maneira do Atlético jogar futebol, a impressão que dá é que não vai levar o Atlético em lugar nenhum. Óbvio que a gente pode estar muito feliz por causa da classificação. Óbvio que a gente pode estar num nível emocional, superando o nível racional, pelo menos no momento. Mas assim, mais um jogo de excesso. Excesso de medo, excesso de opções que pensavam mais em manter o Atlético jogando de uma maneira pouco corajosa. E a gente vai falar muito dessas palavras até o final da temporada. Medo, coragem, covardia. Só que é excesso de covardia, falta de coragem, excesso de medo. Isso me preocupa. Quero deixar isso bem claro pra vocês. Isso me preocupa. Não parece um estilo de jogo que mostra sustentabilidade, assim. Eu acho que não é sustentável jogar dessa maneira. Em algum momento a gente vai se encontrar numa situação que a gente vai precisar mudar. E eu não sei se vai ter tempo. Eu espero que a mudança ocorra logo. O Atlético precisa jogar diferente. E eu também queria parabenizar, bis, os jogadores. Eu acho que os jogadores têm um papel fundamental nessa classificação. Acho que os jogadores têm um papel muito, muito, muito importante em tudo que o Atlético construiu até agora na temporada. Porque de base tática tem muito pouco. O Atlético deixava grandes buracos. O Atlético caía muito fácil nas jogadas do Botafogo. Mas, óbvio, sempre tinha muita dedicação. O Atlético correu muito. O Atlético se dedicou muito. Eu sei que tem vários torcedores na bronca com vários jogadores. Mas, assim, o Atlético se dedica. Esses jogadores se dedicam. Porque, assim, eu vou falar um negócio pra vocês. Com a base tática que a gente tem, o Atlético competir da maneira que compete, eu acho que nenhum clube do futebol brasileiro conseguiria. Eu vou ser bem sincero com vocês. Esses jogadores, eles são heróis de conseguir competir com a pobreza tática que o Atlético tem. Com a pobreza de conteúdo que o Atlético tem. Com a pobreza de treinamento que o Atlético tem. Isso eu falo sem medo, mano. Isso eu falo sem medo. É uma merda falar isso. Mas eu falo sem medo. Enfim, vamos pro Top 5. Pra gente encerrar esse vídeo, eu agradeço a KTO, a patrocinadora master desse canal, por estar mais uma vez aqui ao nosso lado. Vamos lá, vou pensar em 5 aqui rapidamente. Porque eu confesso que eu não pensei. Em 5º, Canóbio. Acho que fez um bom jogo o Canóbio dentro das possibilidades. Não, vou botar em 5º. Christian. 4º, Canóbio. 3º, Thiago Heleno. Acho que o Thiago fez uma partidaça, mano. Acho que assim, o pessoal cava motivo pra falar mal do Thiago Heleno. Acho que o pessoal cava motivo pra falar mal do Thiago Heleno. O Thiago Heleno vem mantendo o nível. É que ele não joga com quase ninguém do lado dele. Mas assim, mais uma partida muito boa do Thiago. Vou falar do jogo do Eric, cara. Eu gostei bastante do jogo do Eric. Acho que ele conseguiu arrumar um encaixe ali pra gente conseguir controlar melhor o jogo. E pra terminar, óbvio, o melhor goleiro do Brasil. Acho que a gente não pode não exaltar o goleiro que o Bento é. Eu vi até um comentário do Lucas Filos, que também é jornalista, torcedor do Atlético, torcedor do Manchester United. Minha voz está sumindo ao longo do vídeo, cara. E ele falou que o Bento está se preparando pra ser um dos melhores goleiros do mundo. Que o Bento tem capacidade pra isso. E eu vou falar pra vocês que eu concordo. Acho que o Bento tem capacidade pra ser um goleiro de um nível muito alto. O Bento é muito bom, muito jovem e tem um potencial de crescimento muito, muito, muito alto. A segurança que o Bento passou ao longo do jogo já foi muito especial. Mas chegar numa disputa de pênaltis, catar dois pênaltis mais uma vez ser fundamental pra classificação do Atlético, é que tem algo muito, muito, muito importante ali. Fitor, o Bento e o Bento são verdadeiras joias do Atlético. Repito, goleiro, craque. Valeu, rapaziada? A voz está sumindo de verdade, cara. Eu não sei o que está acontecendo, não. Tamo junto, é nóis.